Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela rede Boas Novas de Televisão, programa que você assiste na sua casa e pode assistir em qualquer lugar. Nós estamos em sinal digital. Isso significa que se você tiver um smartphone, um tablet, um iPad, em qualquer lugar, seu carro, inclusive, em qualquer lugar, você procura o nosso sinal e o nosso sinal chega até você. Se chega até você, chega o Cabeça Pra Cima, chega toda a programação da rede Boas Novas aqui no Rio de Janeiro, o canal digital 5.1. A gente tem tido um feedback muito bacana das pessoas que estão nos conhecendo agora porque não nos assistiam no digital, nós estávamos só em sinal analógico, o Rio de Janeiro já teve seu switch off, ou seja, foi desligado o sinal analógico no Rio e em várias outras cidades do Brasil. Então, a rede Boas Novas em sinal digital, chegando até a sua casa, a sua família, levando a nossa programação para transformar a sua vida, para te informar, para te deixar ligado nos assuntos que são importantes no dia a dia. Você pode assistir a gente também em www.boasnovas.tv e mandar a sua sugestão, seu elogio, sua crítica. A gente lê tudo, presta atenção em tudo e procuramos atender aos seus pedidos aqui no Cabeça, no Antenados, no Espaço Feminino, todos os programas que a gente produz e transmite até você. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante e às vezes eu percebo que aqui no Brasil ele ainda não é tão importante quanto deveria ser. Você já fez um favor para alguém? Você já serviu alguém sem nenhum interesse? Esse é o mote, essa é a grande questão e a grande importância do voluntariado. Alguém que faz alguma coisa por outra pessoa sem interesse nenhum, apenas pelo prazer de servir, apenas pelo prazer de ajudar. Isso te lembra alguém? Isso te lembra alguma coisa? No Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos falar sobre a importância do voluntariado. Eu vou ao informativo e volto já. Segundo pesquisa da ONU, 18% da população brasileira pratica voluntariado. 58% dos voluntários no Brasil são mulheres. E a região que se destaca com o maior número de voluntários é o Sudeste. O documento aponta ainda que dois terços dos brasileiros que nunca praticaram um voluntariado gostariam de ser voluntários. Por que tanta gente está disposta, mas não coloca a mão na massa? O estudo, feito pelo Instituto Datafolha, com mais de 2 mil brasileiros de 135 municípios, tem a resposta. 40% alegam falta de tempo e 30% alegam simplesmente nunca terem sido convidados. Para incentivar o engajamento dos cidadãos em atividades voluntárias, foi lançado este ano o Programa Nacional de Voluntariado, o Viva Voluntário. A iniciativa do governo federal quer unir esforços do governo, de organizações, da sociedade civil e de empresas. E é coordenado pela Casa Civil. A importância do voluntariado, Mário Garritano deixou bem claro aí para a gente, é bom saber que o governo procura ações que fomentem e que ajudem e que incentivem esse tipo de ação. Comigo hoje, Jorge Luiz Carvalho, ele é psicólogo, arte-terapeuta, faz trabalho voluntário em duas instituições. Bem-vindo, Jorge, ao Cabeça para Cima. Obrigado por ter vindo. Olá, Paulo. É um prazer estar aqui com você. A questão do voluntariado, ela se faz presente na minha vida há um bom tempo. Sabe? Sempre gostei do voluntariado. E eu acredito isso a um tripé. Que eu sou de uma família muito amorosa, sempre nos preocupamos uns com os outros, tenho uma formação militar e passei por muitas igrejas solidárias. Isso é muito importante. Um tripé importantíssimo para o assunto que a gente vai tratar. Deixa eu apresentar a nossa próxima convidada, a gente vai aprofundar esse papo. Quem está comigo também é a Ariane Dutra, ela é maquiadora, voluntária na campanha Adotária por o Glamour. Ela trata de adoção de animais. Tudo bem, Ariane? Bem-vinda. Tudo bem, prazer, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, meu amor. Esse é um assunto polêmico, né? Antes da gente entrar na questão do voluntariado, essa questão da adoção de animais gera uma polêmica às vezes, né? Tem muita gente que diz o seguinte, ah, mas vai adotar cachorro, vai adotar gato, com tanta criança para ser adotado. Você já ouviu esse papo? Sim. A gente acabou ouvindo, né? Teve um evento na Praça do Orno, domingo, que foi pela nossa campanha de adoção de animais. Então, a gente acaba escutando, né? Dá mais valor para o animal do que para uma criança. Só que eu acho que todos nós somos seres vivos e devemos amor e carinho, né? Claro, isso é um papo para um outro programa, mas eu ouço muito isso. E cada um adota quem ele quiser. Ninguém é obrigado a adotar criança, ninguém é adotado a adotar cachorro. Então, cada um faz, dá carinho, dá amor para quem tiver afim. O Lucas Lisboa estava lá fotografando esse evento? Sim, estava. Tirou boas fotos? Excelentes fotos. Ah, é? Legal. Está vendo, Lucas, como é que eu sei de tudo? Queridos, o que que leva... O Jorge falou de um tripé importante na questão do serviço. Uma família amorosa, uma instituição que te dá regras e que te coloca limites e ações ordenadas, e igrejas solidárias. Esse é o tripé ideal na formação de alguém para que esse alguém tenha despertado a vontade de ser voluntário? O que que é voluntariado, Jorge? A questão do voluntariado advém de uma sociedade que está clamando por ajuda, que está clamando por atender as necessidades das pessoas que estão gritando, estão sofrendo. E a questão do tripé que eu falei há pouco serviu para mim, para a minha vida e com certeza me trouxe até o dia de hoje. desde a minha formação que eu coloco um dia da minha semana para o voluntariado. Sempre? Há quanto tempo você faz isso? Ah, eu faço isso bem há uns 20 anos. Há 20 anos? Faço isso. Então, tem um dia da minha semana que eu estou na instituição. Atualmente, eu estou no Instituto Transformar, que é da Igreja Batista do Meia, e no recolhimento Betel, também, que é um lar de anciãos. Mas já passei por outras instituições. E eu acho que serviu para mim toda essa trajetória da família, da instituição militar e também de passar por igrejas extremamente solidárias e também preocupadas com o voluntariado. Isso serviu para você também, Ariane? Esse tripé, você ter... Ou a tua vontade vem de outras questões? Sim, eu sou cristã também. Eu sempre fiz voluntariado. Então, assim, eu trabalho com voluntariado, com mulheres, com câncer. E fazer essa campanha de adoção com animais, para mim, foi incrível. Dá amor. Você vê a recompensa, que é um animal que está ali sofrendo, sofreu maus tratos. Então, a gente vê ali as pessoas acabando adotando. Acho que foi uma ação incrível, assim. Essa questão amorosa passou por você? Não tem nada a ver... Esse tripé que o Jorge falou, você reconhece em você isso? Reconheço. Você acha que isso está ligado especificamente a... Sim. O amor, a minha família, é muito amorosa. A questão da igreja. Sempre tive igrejas solidárias, então, eu sempre fiz ação social na igreja, nas igrejas que eu passei. Então, está bem ligado a mim. Eu tive uma experiência de voluntariado porque as pessoas têm que entender também o seguinte. O voluntariado é uma ação que requer continuidade. Você não pode simplesmente aparecer uma vez no lugar, dar aquele gostinho para as pessoas da sua presença ou do seu serviço e nunca mais voltar. Eu fiz durante um ano uma... Perto da minha casa, tinha uma instituição de crianças carentes. E eu, à tarde, pelo menos duas vezes por semana, às terças e quintas, eu ia fazer a revisão escolar daquelas crianças. Eu era moleque, eu estava no terceiro grau ainda. Estava no terceiro ano do segundo grau. Tinha uns 17 anos. E eu ia para lá para corrigir os deveres deles à tarde. Português, matemática, história, geografia. E foi uma experiência sensacional. A gente acaba descobrindo que a gente recebe mais quando a gente dá mais. É isso, né? É a questão do voluntariado, Paulo. Parece que a gente está ajudando ao outro, mas, na verdade, estamos sendo ajudados. Olha, eu fico muito feliz com o retorno, né, desse dia que eu dedico. O agradecimento, o reconhecimento, a alegria com que as pessoas te recebem, com que as pessoas te tratam. E isso é prazeroso para a minha vida. Olha, eu ganho muito mais. A nossa vida é uma vida corrida. Eu dou aula, eu atendo em quatro consultórios, tenho uma rotina. Esse ano eu vim de uma cirurgia em janeiro, mas tudo correu tranquilamente e eu parei somente 20 dias, né, no período da cirurgia e logo voltei aos atendimentos normais, tanto no consultório, quanto na instituição. Você está em duas instituições hoje. Uma que atende idosos e a outra... A gente atende a comunidade, né, uma comunidade do Lins. Nós estamos ali no Meier, né, o Instituto Transformar. O Instituto Transformar. Ele é da Igreja Batista do Meier. E nós atendemos aquela comunidade ali do Lins. Fazendo o que, Jorge? Nós temos médicos, temos a psicologia que eu atendo, entregamos cestas básicas, fazemos atendimentos e diversos cursos. Então, damos um atendimento completo naquelas famílias, né? Estamos ali na Glauber Barbosa, número 15, e ali é a referência, mas atuamos dentro da comunidade. E a outra instituição? É o Recolhimento Betel, né, que é um lar de anciãos. Atualmente, tem 16... 16 idosas lá, que moram lá. E aí, atendemos lá também. Mas essas pessoas são recolhidas, você falou de recolhimento, são recolhidas da rua, são recolhidas das famílias, o que há? É o Recolhimento Betel, são senhoras que foram membros da igreja, e hoje não tem mais família. Então, elas moram ali. Ou seja, as duas instituições estão ligadas à igreja, à igreja que você congrega. Sim, a Igreja Batista do Méria. E nessas instituições, o seu trabalho tem a ver com a sua profissão, ou você exerce uma outra atividade que não tem nada a ver com o que você faz? Não, essencialmente, a minha profissão. Por exemplo, eu dou aula, né, e eu levo estagiárias também para fazer atendimento lá na instituição. Então, nós fazemos, usamos a instituição também para preparar essas estagiárias para uma vida profissional. E eu passo ali também boa parte do dia, né, que justamente é na terça-feira, para compartilhar com as pessoas e estar ali ajudando. Mais na minha área, mas não somente na minha área. Ariane, você é maquiadora, né? Sim. Maquiadora por formação. Qual é a tua formação? Eu tenho uma formação, fiz faculdade de administração de empresas, e comecei a fazer cursos de maquiagem, eu fiz consultoria de maquiagem, fiz maquiagem para televisão, maquiagem HD, e fui fazendo vários cursos. Sou visagista, aí fui estudando. Quer dizer, a administração não tem nada a ver com isso? Não. Você chegou a exercer alguma vez a administração? fiz, eu trabalhava na área administrativa, larguei tudo para ser maquiadora. Olha só. Mas o trabalho que você faz como voluntária não tem nada a ver com maquiagem? Tem. Eu fui maquiar as pessoas que estavam lá no evento, que são as atrizes, a responsável do projeto, eu fui lá para maquiar e fazer cabelo, sou maquiadora e cabeleireira. Ah, ou seja, o seu serviço voluntário foi oferecer a maquiagem para as pessoas que estavam lá na campanha. Isso. Entendi. Você, com a campanha, você não... Fiquei lá ajudando as pessoas também, vendo os animais, que eu gosto de animais. Maquiou algum cachorro? Não. Não tem nem como, né? Algum gatinho? Não. Entendi. Maquiou o Lucas lá, não? Não. Então, tá. Eu vou para um break e volto já para a gente continuar falando sobre esse assunto importante, que é o voluntariado. Se você mora perto de alguma instituição, se você já ouviu falar de alguma instituição que precisa de ajuda, dá um pulinho lá, vê como é que você pode ajudar, pensa no que você sabe fazer, suas aptidões, sua formação, procura ver onde é que você pode encaixar aquilo que você faz no rol de necessidades dessas instituições e dessas pessoas. Eu vou ao break e volto já, já. Cabeça pra cima de volta, hoje falando sobre a importância do voluntariado, a importância de servir, a importância de ajudar. Então, se você conhece alguma instituição, se você conhece alguém que precisa de ajuda, vai lá, se ofereça, procure ajudar. Esse é o trabalho de formiguinha. Eu estava lendo uma matéria hoje cedo, mostrando que eu ainda vou gravar um outro programa hoje sobre inclusão social, e eu estava dando uma estudada vendo que, em São Paulo, de cada dez crianças, seis moram nos piores lugares do estado de São Paulo. Lugares onde não existe infraestrutura, saneamento, escola, hospital, rua com asfalto. Todas essas coisas que são essenciais para a formação das pessoas, para a formação do seu caráter, da sua personalidade, todas essas coisas que são tiradas delas todos os dias por algumas pessoas que estão no poder, algumas, graças a Deus, estão na cadeia, deveriam continuar lá por mais tempo, e falta a elas isso porque alguém está se locupletando do dinheiro que serviria para isso. Nesse cenário, eu acho que instituições que trabalham com o voluntariado, algumas ONGs que atuam, ONGs sérias, porque também, infelizmente, no Brasil, nós temos organizações não governamentais que não são sérias, que recebem, às vezes, dinheiro do exterior, de instituições internacionais e desviam o dinheiro, e colocam o dinheiro no bolso. Existem, não são todas, graças a Deus. A maioria é de instituições sérias. Então, nesse cenário, eu acho que o trabalho do voluntariado se insere e é capaz de transformar o status quo em volta onde eles atuam. Existe uma idade mínima para se inserir nesse contexto? Onde vocês atuam? Como é que vocês veem isso? E quem é que está atuando junto com vocês? Paulo, a questão da miséria no nosso país, ela é muito grande. Por causa da questão militar, eu viajei o Brasil inteiro, vi miséria em todo o Brasil, mas a miséria que mais degrada, que mais destrói, é a dos grandes centros, no qual o Rio de Janeiro estamos inseridos. Como eu falei, nós atendemos uma população carente lá do Lins, atendemos também famílias de detentos, crianças infratoras. O juiz, com frequência, manda crianças lá para o instituto, para atendimento. E nós percebemos que, desde cedo, essas crianças não tiveram o mínimo que poderiam receber, que é a questão da atenção, do amor e do carinho. Nós temos essa questão da desconstrução, hoje, de valores morais, valores éticos, a desconstrução do ser humano e a desconstrução da família. Isso leva a uma situação inigualável. Crianças que não sabem, na verdade, o que são e a serviço de que estão. Você sabe que a miséria, ela rende. Ela rende votos, ela rende poder. Enquanto você mantém a pessoa na miséria, você está mantendo aquela pessoa escrava. A instituição, as sérias, ela entra nesse contexto. O Instituto Transformar, no qual hoje faço parte, é uma instituição que nós percebemos todo o trabalho. Existe uma rede que atua junto com o Instituto e nós procuramos atender essas famílias de uma forma integral. As crianças são as que mais sofrem. As crianças são as que mais sofrem porque normalmente não têm os seus pais, muitos já morreram. As mães, elas ficam quase que abandonadas e aí nós não sabemos aonde isso pode dar. As mães, quando os pais estão ausentes, as mães têm que trabalhar para suprir a ausência desse pai, ausência por completo, ausência física, emocional, financeira. E a gente também estava falando no Boas Novas Novas, se eu não me engano, uma... essa questão, hoje e na maior parte do mundo, quando há uma separação em casa, quem sai de casa é o pai. Então, esse vácuo de ausência fica criado. E a partir daí, essas mães têm que atuar e agir nesse contexto. Então, onde há menor condição social, as crianças que, nas famílias onde existe a condição, ficam entregues à televisão ou a alguém que cuide delas ou uma escola integral, onde não há esse contexto, é rua, né? Ou instituições que possam cuidar delas, né? Que é o que você está falando, né? É, psicologicamente, a gente fala que esses referenciais, mãe, pai, família, afetos, são referenciais fundamentais para o desenvolvimento de uma criança. Porque ela vai crescer, ela vai ver morte, vai ver violência, e ela vai achar que a vida é aquilo ali. Aquilo é normal. Será normal para ela. Então, a questão do afeto, ela não sabe o que é um carinho, não sabe o que é um abraço, não sabe o que é um beijo, para ela, ela não consegue se expressar, porque ela não consegue, nunca recebeu. É. E aí, a instituição, nesse sentido, eu tenho vários casos, assim, onde nós temos crianças que são filhas de uma mãe, mas vários pais, e nunca tiveram um abraço sequer dos seus pais. E isso é triste, porque nós vamos vendo que vai caminhando para o quê? Para aquele fim no qual a gente está vendo diariamente. Nós falamos também aqui no Cabeça Pra Cima sobre vínculos afetivos e a importância do vínculo afetivo desde o início, na formação do do caráter, mas mais do que na formação do caráter, na formação da personalidade, na formação desse ânimos que nós temos, dessa alma que a gente tem que vai determinar a nossa saída, a vida, e como é que a gente parte para a vida, como é que a gente encara a vida. E quando você não tem afeto, não tem abraço, não tem beijo, não tem carinho, não tem nada, você não constrói esse tipo de relação em você. E aí é muito fácil não estabelecer nenhum sentido de comparação quando você toma uma atitude do tipo pegar um gato e amarrar uma corda no pescoço do gato e puxar o gato para matar o gato. Tem criança que faz isso. Então, a importância, eu acho que a importância dessas instituições também é tentar repor nessas pessoas aquilo que lhes falta. Como é que você vê isso, Ariane? Eu vejo que os valores foram invertidos na nossa sociedade. Não tem mais valor. Às vezes, um cachorrinho, ele tem valor, gente. Um gatinho, ele tem o valor dele. Então, a gente tem que dar valor às mínimas coisas da vida. Então, assim foi assim que surgiu o projeto. Cacarol, ela quis fazer esse projeto visando isso. dar amor, o mínimo de amor. Até o lema que ela usa que é amigo não se compra, amigo a gente adota. A Carol é idealizadora do projeto. Idealizadora do projeto. Há quanto tempo que existe? Como é que começou? Ela tem basicamente uns dois meses que ela pensou nesse projeto e ela idealizou vamos fazer o projeto, quem topa, quem são os parceiros que vão topar. Eu fui uma das parceiras que topei, entendeu? Porque, assim, a gente tem que dar amor, a gente tem que dar carinho, a gente tem que mostrar uma outra realidade para as pessoas. Quem é o público que vai numa feira dessa? Qual é o público que comparece? Quem vai está procurando o quê? O que você percebe quando você observa lá? As relações entre pais, filhos? Teve muitas crianças, isso foi muito legal, as crianças querendo, tendo a consciência de adotar. É melhor às vezes você adotar do que você já ir lá e comprar. Então, a gente percebeu muitas crianças, pais, e assim, a gente viu muitas pessoas, teve bastante gente na campanha. Então, assim, senhoras, teve, a gente conseguiu um público bem legal de todas as faixas etárias de idade. Jorge, tem idade mínima para ser voluntário? Não. Eu acho que o voluntariado é uma decisão pessoal. E eu vejo jovens já transitando por esse caminho, o do voluntariado, porque incomoda, incomoda todos nós. Quando você fala, é desde o ventre materno que a criança passa a receber e deve receber o amor na questão do acolhimento dessa criança. E olha, nós vamos ver a criança que não recebe amor lá na frente, às vezes na fase adulta. Ela começa a dar sinais dessa falta de amor. é por isso que a gente tem que, de alguma forma, perceber a urgência desse momento. A urgência em que crianças hoje são tratadas através dos seus smartphones, dos seus computadores pessoais. As babás eletrônicas. E não recebem um acolhimento, não recebem um beijo, um abraço dos seus pais. Você vê que antigamente a gente chamava só a televisão de babá eletrônica, né? Agora a gente multiplicou a quantidade de babás, né? É impressionante. Dá um... Eu tenho filha pequena ainda. Dá um celular para a criança. Dá um celular. Que para de... Rapaz, é a chupeta virtual. Porque, assim... Silêncio. Diversificamos, né? As babás eletrônicas, mas é urgente e é muito séria essa questão. Porque nós vamos ver que as pessoas ficam escravas de tendências, de pensamentos, que a gente vai percebendo que caminha para uma destruição, caminha para a escravidão do ser humano. Ele não tem mais vontade, ele não tem mais afeto, não tem mais como ser humano. Ele passa a ser quase que um robô. É verdade. Eu vou ao break e na volta a gente continua falando sobre a importância do voluntariado. Vamos saber quais são as instituições que atuam nessa área, quem pode atuar, quantas horas por dia você pode ou deve dedicar a esse serviço. Cabeça para cima vai e volta já já. Cabeça para cima de volta hoje falando sobre a importância do voluntariado. Eu recebi aqui no Boas Novas no ar um convidado que gravou conosco nessa semana e ele me pediu para conhecer a Boas Novas. eu estou aqui apresentando o Cabeça para cima eventualmente eu faço isso você sabe quando a Rebeca e a Celeste não podem apresentar eu venho substituí-las com muito prazer com muita honra mas eu sou diretor de produção da emissora então responsável pelos programas que são produzidos aqui no Rio de Janeiro então recebo as pessoas eventualmente elas querem conhecer a televisão e eu levei um desses nossos convidados para conhecer a nossa estrutura ele ficou impressionado com o tamanho da Boas Novas com a qualidade das nossas instalações e me perguntou como é que nós nos sustentávamos e eu disse para ele que a maior parte do nosso dinheiro vem de pessoas como você que assistem a Boas Novas e que acreditam no trabalho que a gente faz e gostam da qualidade do que a gente faz então você se torna um semeador da Boas Novas e isso é muito importante para a gente no momento em que todos nós estamos passando por uma crise no momento em que todas as empresas brasileiras estão passando por uma crise é muito importante saber que a gente conta com você não só com a sua ajuda financeira porque o dinheiro apesar de ser importante não é o mais importante o mais importante é quando você assistindo a gente ora por nós e a tua oração nos sustenta isso eu posso falar de cadeira de como uma oração sustenta uma pessoa eu nem sempre fui cristão e eu tenho certeza que o que me trouxe até aqui vivo foi a oração da minha mãe foi o fato dela orar por mim todos os dias e orar pela minha vida então eu sei que isso faz com que eu esteja diante de você agora falando sobre essas coisas e então muito obrigado muito obrigado porque você ora por nós muito obrigado porque você colabora conosco também financeiramente e é isso que mantém a gente no ar há 25 anos e é isso que vai manter a gente no ar por muito tempo ainda o pastor Samuel sempre fala pra gente que a TV vai ficar no ar até Jesus voltar então eu não sei quando será mas enquanto ele não vem a gente vai e a gente vai fazendo esse trabalho pra você muito obrigado tá Jorge Ariane quantas horas uma pessoa precisa dedicar do seu tempo pra ser considerada um voluntário quantas horas por dia existe isso é importante você ter uma uma frequência eu falei aqui no outro momento do programa você não pode chegar numa instituição e lá uma vez e desaparecer você cria um vínculo de afeto de continuidade existe um tempo mínimo existe um tempo ideal como é que é a questão do tempo eu acho que vai de cada um é pessoal e vai do coração como eu falei no início eu coloquei desde o início da minha trajetória dedicar um dia da minha semana para o voluntariado então nesse dia eu não vou pro consultório eu fico na instituição aonde eu estou e no momento eu estou nessa instituição que é da minha igreja mas já passei por várias outras instituições então eu não vejo assim como o tempo mas o importante é a qualidade né a questão do afeto a questão da atenção estamos numa crise não só numa crise financeira né mas é uma crise moral uma crise ética uma crise dos valores que foram quase que destruídos para que então precisamos estar atendendo a necessidade de hoje e a necessidade de hoje ela mostra que é você dar atenção ao outro ele precisa da atenção ele precisa do carinho né Jesus veio há muito tempo atrás né e hoje nós precisamos mostrar as pessoas né que o verdadeiro evangelho é esse né atender a necessidade mostrar o amor através do nosso carinho esse é o reino é o reino de Deus você esse dia que você passa lá você passa o dia inteiro você chega lá de manhã almoça volta pra lá de tarde não uma vez por semana eu moro muito perto é então normalmente eu ia de manhã pra uma instituição e a tarde volto pra casa almoço e a tarde eu volto para o transformar que normalmente eu fico até o final do dia de lá saindo só pra poder fazer minha atividade física a gente precisa também estar se preparando se cuidar Ariane e você? eu acho que não tem tempo porque eu gasto 40 minutos maquiando se eu doar um pouco do meu tempo 40 minutos independente da sua profissão o que você pode doar desde tanto você dando amor carinho atenção eu acho que não tem tempo o importante é o amor o carinho o prazer que você está tendo naquilo ou seja a questão do tempo é a qualidade essa é uma outra questão que a gente sempre fala não importa quanto tempo você fica com alguém importa como é o tempo que você fica com alguém e atenção o carinho o prazer que você vai estar naquilo tem que fazer com prazer não adianta estar ali sem prazer vocês acham que eu falei na na abertura na escalada do programa essa questão do no Brasil a gente não percebe um incentivo muito grande por parte do governo da própria sociedade e da mídia nessa questão do voluntariado não é por exemplo o americano tem uma 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 é muito comum pra eles a questão da beneficência ele 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 faz muitos eventos beneficentes eles colocam muito dinheiro em instituições filantrópicas eles investem muito nisso mas eles eu estou falando de grana aqui a gente está falando de uma questão de tempo pessoal mais do que de dinheiro vocês acham que falta falta mídia falta sociedade incentivar esse tipo de coisa alargar o horizonte pra outras pessoas dessa possibilidade sim paulo acho que falta conscientização a nossa sociedade não é conscientizada a se doar a se dar tudo em volta do dinheiro então assim a gente vê que as pessoas não é voluntário e quem são é muito pouco na nossa sociedade você acha por que você acha que é cultural eu vejo mais pela questão cultural o brasileiro não tem essa cultura de dar porque ele acha que ele está perdendo se ele dá ele perde é isso eu acho que falta um posicionamento crítico até da sociedade sabe como falamos a miséria ela rende votos a miséria escraviza então o poder não tem interesse algum em acabar com a miséria então quem é que deve se preocupar com isso são justamente as instituições que estão voltadas para esse atendimento as igrejas as instituições sérias que devem ter um posicionamento crítico e devem cobrar do governo essa atuação porque se não houver uma cobrança ao governo ele nunca vai se preocupar em acabar com essa miséria porque enquanto houver a miséria ele vai se perpetuar no poder é verdade agora o trabalho das igrejas também é fundamental nessa atuação no entorno a gente tem conversado muito sobre o papel da igreja e como ela deve agir fisicamente concretamente no local onde ela está se você tem uma igreja num local e esse local não sofre nenhuma transformação através da igreja qual é a importância dela como é que se propaga o reino de Deus é claro que a palavra é importante mas a ação advinda da palavra também é tanto quanto ou mais importante você por exemplo é de uma igreja muito atuante e você me falou de outras igrejas atuantes solidárias é importante como é que você vê isso eu sempre e graças a Deus participei de igrejas muito solidárias muito participativas na comunidade e a igreja se faz representada através de quem dos seus membros os seus membros devem estar inseridos na sociedade através da política através da atuação nas escolas seja em que área for a igreja ela tem que estar inserida e positivamente nós devemos dar exemplos positivos à sociedade porque de exemplos negativos a sociedade já está cheia então precisamos positivamente estar mostrando à sociedade aquilo que nós pregamos e aquilo que falamos diariamente quando estamos lá no instituto estamos representando a igreja porque as pessoas chegam lá e sabem que aquela é uma instituição da igreja Batista do Meia e a igreja se faz representar ali através da atuação junto àquelas pessoas quando vai a comunidade nós temos uma fazenda em Nova Iguaçu que também presta um serviço social a essa fazenda eu nunca pude ir pela distância e até pelo tempo pequeno exíguo que eu tenho mas também é um trabalho social que atende aquela infância aquela criança que está lá nos arredores de Nova Iguaçu e a a generosidade do ato de ser voluntário faz um bem danado né Ariane muito bem ser generoso você se doar ali é muito bom se desapegar é o desapego total a tudo ao seu tempo porque eu tenho uma vida muito corrida porque eu atendo em vários lugares no Rio então às vezes assim eu dedico o meu tempo eu escolho minha agenda um dia para eu ser voluntária e naquele dia ali eu desligo o telefone eu estou ali para me doar para aquelas pessoas para os animais legal eu tenho uma assim exemplos recentes da da importância de ser generoso eu sou pai você é pai também pai e avô ah é você tem filho já Ariane não sou casada há pouco tempo ah é você é casada há quanto tempo três anos três anos daqui a pouco já vai ter filho também mas eu eu comprei uma bicicleta contei isso para a galera aqui na TV comprei uma bicicleta para a minha caçula pela internet eu compro muito pouco pela internet porque eu sou eu sou antigo eu acho que não vai chegar não chegou paguei a bicicleta e a bicicleta não chegou e aí eu fiz uma mandei um e-mail para quem para quem eu comprei ele me disse que tinha tido um problema no correio que chegaria numa outra data não chegou e aí eu cancelei a compra cancelei a compra eles depositaram o dinheiro de volta na minha conta e eu falei para a Mayla Mayla vamos pegar essa sua bicicleta velha que nem cabe mais você e vamos dar tem um moço passando aí no condomínio que eu vi de manhã na hora que eu saí para correr e eu quero dar para ele e a Mayla não vou dar minha bicicleta porque não tem outra e não sei o que coisa de criança eu falei não a gente tem que dar a gente tem que ser generoso a gente tem que dar a bicicleta ué você não usa não cabe mais em você tá aqui parada vamos dar peguei a bicicleta com ela chamei o rapaz estava recolhendo coisas no condomínio e falei para ele ó você tem filho ele falou eu tenho uma filha pequena de 3 anos pronto então leva essa bicicleta para ela e entregamos a bicicleta rapaz você acredita quando eu voltei do trabalho a tal da bicicleta assumida tinha chegado estava lá na portaria do condomínio a bicicleta nova depois de eu já ter cancelado recebido o dinheiro de volta estava lá a bicicleta nova eu falei isso para ela mostrei aqui Mayla olha se você não se liberta se você não desapega se você não dá nada chega para você olha só a bicicleta nova aqui e aí mandei um e-mail novamente para o vendedor falei para ele cara senão a bicicleta chegou cara e aí pedi ele ele me mandou um novo boleto eu paguei e está lá é um exemplo que eu acho da nossa obrigação de ser generoso da nossa obrigação de se doar de se entregar senão não vai funcionar se esperar o outro fazer precisamos dar exemplo mesmo você falou há pouco tempo eu fui fazer um atendimento lá no recolhimento Betel eu acabei levando minha filha e meu neto para me ajudar que legal e eles ajudaram aquelas senhorinhas nós temos uma senhorinha de 116 anos ai meu Deus e ela me ensinando a cortar couve será que eu aguento 116 e eu falei assim eu preciso aprender a cortar couve e ela me ensinando a cortar couve olha que maravilha e aí como foi bom para mim levar também minha filha e meu neto para ver e estar ali ajudando para presenciar esse momento muito bom isso é gratificante claro quando tenho neto e aí compro muitos presentes para ele e sempre fazemos quando compramos coisas assim fazemos enche a bolsa agora que a gente vai levar lá para o instituto para as criancinhas é verdade é crescer com esse sentimento da solidariedade do carinho e o amor pelo outro é isso aí com essa fala do Jorge eu vou ao intervalo e volto já já cabeça pra cima de volta hoje falando sobre a importância do voluntariado mais uma vez eu digo a você se você conhece alguma instituição perto da sua casa perto da sua igreja uma instituição séria que faça um trabalho sério que você perceba dá um pulo lá vai conhecer se apresenta peça para fazer uma visita veja a quem essa instituição atende às vezes atende a um segmento que você não se identifica muito pode ser criança pode ser idoso pode ser animal pode ser tanta coisa que pode ser e é importante que você conheça dedique um tempinho seu um pouco do seu tempo para entender para conhecer quem sabe ajudar essas pessoas sei lá dez minutos por dia uma hora por semana dá lá dá uma olhada eu incentivo você a fazer isso eu tenho certeza absoluta que o retorno que você vai ter é inexplicável só você vai sentir Jorge a gente deixou de falar alguma coisa que a gente tenha que falar sobre a importância de ser voluntário o que vocês acham que é a maior motivação para ser voluntário a maior a maior de todas a maior motivação é a questão do amor pelo próximo é você perceber que o amor que você recebeu um dia o amor maior de Deus e da sua igreja também ele deve repercutir na sociedade para as outras pessoas uma das preocupações que eu percebo muito é a questão do trabalho eu não ajudo porque eu tenho que trabalhar e eu não tenho tempo olha eu posso dizer eu tirei um dia da minha agenda da semana mas em nada alterou a minha rotina dou minha aula faço minhas oficinas dou minhas palestras palestras e meus atendimentos ontem eu fiquei no consultório até 9h40 da noite mas em nada prejudica o meu desempenho dar um dia ao voluntariado estar lá na instituição no qual eu amo e gosto de fazer parte e depois que você está inserido você faz falta se você não vai se você não as pessoas sentem falta porque as pessoas precisam disso eu te falei esse ano eu fiz uma cirurgia e como as pessoas me ligavam sentindo a minha ausência perguntando como eu estava e graças a Deus foi tão bom que eu fiquei somente fora 20 dias como nós planejamos no 21º dia eu já estava atendendo novamente nós somos necessários devemos ser devemos ser devemos nos transformar necessários exatamente qual é Ariane a tua maior motivação ou qual que você acha que é a maior nas pessoas ou deveria ser amor o amor acima de todas as coisas amar o próximo como a si mesmo e é legal uma uma você falou dessa questão do tempo da gente ontem a gente estava conversando depois de uma gravação e Jesus quando chamou as pessoas para o ministério dele ele não chamou gente desocupada ele não passou na rua e olhou e pensou aquele cara não está fazendo nada eu vou levar ele comigo não ele chamou pessoas que tinham profissões ocupações e que estavam no exercício das suas ocupações e das suas profissões o encontro dele com Pedro quando ele chama Pedro Pedro está pescando Pedro está com o irmão pescando jogando rede para tirar peixe do mar e Jesus chama os dois naquele momento em que eles estão ocupados fazendo alguma coisa tendo alguma atividade eu tenho esse é um assunto eu gostei muito de falar sobre isso aqui hoje porque isso é uma coisa que tem reverberado em mim muito da necessidade de fazer mais a gente tem que fazer mais sempre mais sempre mais sempre mais e muitas vezes eu coloco como obstáculo o fato de eu trabalhar demais ou de eu trabalhar muito trabalhar em mais de um lugar mas é o que você falou enquanto você está ocupado mesmo é a logística do seu tempo e nunca vai faltar tempo e nunca vai faltar tempo nunca vai faltar peixe nunca vai faltar nada né viajei pelo Brasil inteiro e como eu te falei para você nunca deixei em aberto meus atendimentos minha rotina minhas viagens por causa do voluntariado nunca isso aí Jorge muito obrigado muito bom esse papo que você continue nessa caminhada de generosidade e de demonstração do reino eu é que agradeço foi muito legal Ariane obrigado por ter vindo nada imagina muito bom também foi muito bom que esse trabalho aí se estenda por mais tempo que vocês ampliem os horizontes de vocês quem sabe tu vai achar uma nova até uma nova modalidade dentro da sua da sua escolha porque a minha filha mais velha tem cachorro tem uma se fala cadela eu sei mas tem uma cachorra e a Pandora e a Pandora vive de lacinho vive de coisinha quando volta lá do pet do pet shopping é vive cheirosa vai que verdade quem sabe nada imagina obrigado pela tua presença obrigado obrigado a você que acompanhou o Cabeça Pra Cima de hoje foi muito legal ter a sua companhia eu volto no próximo Cabeça e a gente termina com música quem vai cantar é meu brother querido John Nascimento de uma família altamente musical família do Tuca do Marcelo da Rose essa galera sensacional que está sempre trazendo boa música pra gente e que está sempre aqui na Boas Novas gravando batendo papo se divertindo e louvando pra você então fique aí com o John Nascimento um beijo até o próximo tchau 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 Tchau